Amor, eu já te contei a história do meu avô Não, conta aí O nome dele era Tonho da Mira Ele era conhecido por ter uma mira muito boa Lá no interior dele Sim E aí, teve um certo dia Um rapaz chegou lá na casa dele, muito aperreado Seu Tonho, seu Tonho, minha mulher tá me traindo E eu quero que o senhor pegue essa sua espingada véia E dê um susto neles Na mulher e na mãe? Sim, eu quero que você dê um tiro na boca dela E um tiro no bigolinho dele Pra ela não beijar ninguém E nem ele botar mais ganho em ninguém Entendesse? Eita Aí, seu Tonho, e você me paga quanto por isso? Aí ele, cinco mil reais Aí, seu Tonho, então tá feito Vamos embora Chegou lá na casa dele, seu Tonho ficou na mira Na mira, né? Sim, meu avô Mirando lá Nos dois, né? Ele, rapaz Você disse que me pagava quanto? Pra dar um tiro na boca dela E um tiro no bigolinho dele Aí eu, rapaz Cinco mil reais, seu Tonho Aí ele fez E se eu acertar numa bala só?